Olá, meu nome é Janaína Silva da Rosa, sou engenheira aglônoma do escritório municipal da Emateras Carte do Sul e hoje eu trago uma dica técnica sobre o uso de sombrite, ou tela de sombreamento na agricultura. A instalação de telas de sombreamento contribui para reduzir os danos causados nos vegetais por condições climáticas severas, como agora no verão, onde a temperatura é muito alta e a luminosidade, os raios solares também são muito fortes, o que acaba prejudicando o desenvolvimento das plantas. A oligicultura é uma fonte de renda muito importante para a agricultura familiar, com uma expressiva produção de folhosas, de onde podemos tirar o exemplo da alface. Quando as temperaturas atingem o certo nível, a alface recebe um estímulo para florescer, e aí o que se diz na prática que está penduando, e ela perde o valor comercial. Mas também a produção de ornamentais, podemos trazer o exemplo das orquídeas, que são muito sensíveis aos raios solares diretos, e mais uma gama de produções que acabam sendo prejudicadas por essas condições extremas do verão. O uso de sombrite, então, cria um microclima mais adequado para essas culturas. Temos sombrites comuns, com diferentes porcentagens de luminosidade que eles deixam passar, o que reflete na malha deles, nos modelos que encontramos no mercado. E temos os sombrites termorefletores, que são prateados, eles não absorvem a luz, eles refletem a luz, e assim eles também auxiliam não só na amplitude luminosa, mas na redução da temperatura naquele ambiente. Esses fatores que eu comento, a temperatura do ambiente, a temperatura do ar, a temperatura do solo, a luminosidade, refletem na respiração, na fotossíntese, na evapotranspiração das plantas. O que vai afetar diretamente a generação, o desenvolvimento, a frutificação e a floração delas. Então, quanto mais adequado for o microclima para a planta, melhor ela vai se desenvolver. É importante falar que cada planta tem uma temperatura ideal, tem uma faixa ideal de temperatura e de umidade, que é o ideal para o seu desenvolvimento. Quanto mais próximo disso nós conseguirmos criar no ambiente de cultivo, melhor aquela planta vai expressar o seu material genético, mais resistente ela vai ficar a pragas e insetos, e assim melhor será a produção e o retorno da atividade. Além dessa vantagem, todas essas vantagens, o sombrite é relativamente barato e não precisa de uma estrutura muito complexa para ser instalado. Por isso a nossa dica de uso. Ele também tem outros usos domésticos, às vezes para diminuir a densidade de luz para os automóveis, onde ficam estacionados, ou para áreas de socialização. Então, ele também é usado nos meios urbanos. E também é usado no inverno, na agricultura, para reduzir ou prevenir os danos da geada. Mas é uma coisa que nós temos que ter cuidado, como eu disse, eles diminuem a intensidade luminosa. E aí ele pode acabar prejudicando no inverno, quando nós não temos muita luz, eles podem acabar prejudicando mais do que auxiliando. Por isso que nós recomendamos que, se houver interesse, se quiser conversar, saber qual é a melhor estrutura para o seu cultivo. E para mais informações, nós recomendamos que procure o escritório municipal da matéria do seu município. E aí Tchau, tchau.